Tá gostado de comer ovo? Meio quilo, quase meio quilo, deu isso aqui ó Sim, é fígado, eu odiava fígado, não gostava de fígado Porém, eu aprendi a fazer de um jeito especial que fica delicioso Só coloquei dois pedacinhos aqui, o que eu vou fazer agora pra mim comer no almoço E um dos segredos é esse aqui ó, você vai colocar leite É isso mesmo, isso aqui vai deixar ele mais macio Vai deixar ele com menos acidez, vai tirar um pouco do armagor Então ó, deixa aqui ó, de molho no leite Eu, Samuel Santana, deixo mais ou menos uns 30 minutinhos no leite, tá? Aí vai de cada um De preferência tampado e dentro da geladeira Vamos colocar óleo Já liga o fogo, vai tirar do leite e já vai colocar na frigideira quente Aí aqui eu tenho o alho picado, eu coloco um dente de alho pra cada bife Eu uso sal de barrila Ó, dourou de um lado, você vai jogar cebola Vai virar né, vai jogar cebola E coentro Um pouquinho de água E vai tampar E tá aqui galera ó, perfeito esse bife de fígado E é uma delícia gente, façam na casa de vocês Chega de mimimi, vocês vão gostar muito É muito gostoso Antes de vocês falarem qualquer coisa, façam e experimente Não fique novo mesmo